Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o resumo dessa quarta-feira, dia 1º de dezembro. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, ativando as notificações para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe! Nesse capítulo, a Mate vai flagrar Terá e Nade juntos. Ela não aceita a sacerdotisa e as duas se enfrentam. A Mate sofre bastante com a traição e a mudança de Terá, com ela e também com Deus. A Mate terá o seu segundo filho e o chama de Arã. Depois de um tempo, Terá vai se entender com a Mate. Terá recebe uma notícia muito preocupante. A Mate terá outra decepção e vai sofrer mais uma vez com Terá. Abrão tranquiliza o irmão Arã. Então pessoal, só lembrando que a novela Bíblia está juntando as cenas mais importantes para reduzir o tempo de cada fase da novela. E assim que concluir a passagem de Gênesis, vai se iniciar os 10 mandamentos. E se você quer receber os resumos com exclusividade da novela A Bíblia e da nova novela Reis, Se inscreva no nosso canal, porque assim você vai ficar sabendo de tudo com antecedência. E também temos um grupo lá no WhatsApp para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. O link para participar está na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima! 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 Obrigado.